E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, Felipe, F-I-L-I-P E hoje eu vou fazer um ASMR diferenciado, mostrando a realidade brasileira Pra quem não sabe ASMR, é quando a pessoa fala pertinho do microfone Uma coisa pra você relaxar Você coloca lá, você dormia assim, o foninho assim, ó E fica ouvindo a mulher falando assim, ó CACO DO TATTA Mentira, você fica ouvindo a mulher ou o cara falando Assim, ó, bem pertinho, assim, ó Você vai dormir, você vai dormir bem Você vai dormir quentinho Até que você fica relaxado e dorme Você que for criança e não reconhece a vida adulta Eu vou representar mais a vida adulta, então você vai passar a conhecer como é que é E como é maravilhosa e legal Se inscreve aí, se você puder se inscrever pra me ajudar Inclusive, conteúdo engraçado Então, como tudo, vamos começar desde o começo Tudo começa quando você tá dormindo de boinha Aí, do nada, o relógio desperta Aí você acordar, aí que merda, aí que merda, acordei Aí você pega, ó, pra desligar o despertador, ó Vai no banheiro, e não escova o dente, porque Pra que escovar o dente? Mentira, você escova o dente sim Aí eu vou fazer o barulho do escovar o dente, aqui, ó Escovando o dente, eu acho que é assim, né Não sei o barulho do escovar o dente no escovo Depois de escovar o dente, você vai tomar banho Você tem que tomar banho pra você poder ficar acordado Aí você terminou o banho e ouve assim, ó Você fala, putz, que vontade de fazer cocô Aí você volta, aí você vai lá E toma banho De novo, ou não, ou deixa a bunda suja mesmo Você dá a descarga Nessa aí, entupiu o banheiro e agora vai subindo Aí depois disso, você toma o seu cafezinho de boa, tranquilo E aí vai ver a sua correspondência Você olha assim, papapam Olha o boleto e fica pistola Fala, cacete, velho Gastei um milhão de reais no mês Aí você volta a ficar normal Fala, caramba, tem que pagar Vamos supor que você mora no apartamento Pegou o elevador com alguém O elevador abre, né Parece uma nova espacial, mas é um elevador Fica encarando a pessoa assim, ó Aí do nada você ouve assim, ó Aí os dois pegam e fica assim E fica assim, fala nada Os dois o tempo inteiro no elevador Aí o elevador chega no lugar que vocês têm que descer Você vai direto pra estação de trem De manhã, você vai pegar o trem lotadaço Aquela temperatura gostosa que você sente No friozinho, principalmente É muito bom que você sente No trem, né, tá quentinho Você fala, caramba, velho Eu vou ficar aqui quentinho com o pessoal Mas aí tem dias que tá calor, né Entrou dentro do trem Tá mó calor, todo mundo suando Com o bapho do demônio Porque não escovaram o dente Igual você Tá lá na sua cara, assim, ó Aí você... Eu sou um bom imitador de trem, então Espero que vocês gostem da minha imitação Aí todo mundo vai quietinho Todo mundo vai tranquilo Só respirando No seu cangote Você vai sentindo a respiração quentinha Já não tá calor, né Alguém pisa no seu pé, ó Pra você se distrair também Você colocou seu fone de ouvido Pra você poder ouvir uma musiquinha Você tá ouvindo isso aqui, ó Uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dó Vamos Chegou o trem, abriu Já tá cansado Já só de andar no trem E aí você chega até o seu trabalho Abriu a porta, ó A porta tá passando mal Calma Chegou, vai pro seu trabalho, né Todo mundo sabe que o trabalho É uma coisa muito legal Que a gente se emociona E fica muito feliz Você chega lá no seu trabalho Vai lá, faz tudo que você tem que fazer Mas pelo menos você consegue Uma coisa boa no seu trabalho hoje Hoje você vai ser promovido Já ficou pra você Falou assim, ó Vou te promover, vou te promover Hoje você falou assim Ai, meu Deus Você vai me promover, velho Meu Deus, sério Você vai me promover hoje Eu não tô acreditando nisso Aí ele pega e fala assim Seu salário vai aumentar Você fala, nossa Vai aumentar pra quanto? Aí ele fala, dez reais Aí você fala, nossa Eu falo, sai todo feliz do trabalho Porque o seu salário aumentou dez reais Dá pra você comprar uma coxinha No seu zé ali do lado Mas aí o seu zé aumentou a coxinha Pra onze reais Aí você não consegue comprar Você fica triste E agora você vai voltar pra sua casa Só que você decide não pegar o trem Porque o trem Aí deu algum problema Você tem que pegar o ônibus Que demora uma hora a mais Pra chegar em casa O ônibus finalmente tá vindo Caramba, é agora É agora a minha chance Você deu o sinal O motorista passa reto Fazendo assim Aí você fala Que merda Eu não acredito nisso Eu fiquei aqui no ponto Esperando desse sinal O cara não parou Não parou Você pega e consegue entrar No próximo ônibus Entrou no próximo ônibus Deu três pisos pra frente Tá muito lotado também Grudadinho com as pessoas Só que agora As pessoas além de bafo Tá fedida E aí você percebe Que alguém do seu lado Pisou na merda E aí tá fedendo o ônibus inteiro Só que agora na volta O pessoal tá falando bastante Então você fica ouvindo as conversas Presta atenção numa conversa só Em específico Pra você poder entender O que que tá acontecendo Nossa, você não acredita Aí o tal terminou Aí você fica ouvindo Fala Caramba, mano Que bosta Agora o seu objetivo É tentar descer do ônibus Que tá muito cheio Tem que descer na parte de trás Aí você pega Aperta o sinal O motorista não para no seu ponto Você grita Vai descer Vai descer Aí você fala Licença, licença, licença Licença, licença, licença Licença, licença, licença Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo Você passou por todo mundo Chegou na porta Finalmente você desceu no ponto Só que você percebeu Que você tá sozinho Veio uma moto indo Olhando pra você E voltando Aí você fala Opa Os caras param do seu lado E falam assim Passa a carteira E aí você vai procurar Sua carteira Pra dar pra ele Só que você percebe Que você já foi assaltado No ônibus E não tem a carteira Você fala pro cara assim Mano, eu tô sem nada Que já me assaltaram no ônibus O cara fala Putz, você pegou o ônibus Se quiser Se eu te dava uma carona De morro Quando você tá voltando pra casa Você vê um cachorrinho Você fala assim Nossa, mano Que cachorrinho Eu burrito Aí você vai fazer o carinho Nendo assim Ele pega E começa o cara nervoso Ele Te morde Começa a pegar raiva E você fica assim também E aí você vai atravessar a rua Tem um monte de carro passando Quando você vai atravessar Um carro quase te atropela Pode ser que seja um cavalo também Aí você atravessa a rua Assim Atravessa mijando Pelo visto Depois de tudo isso Finalmente você chegou em casa Chegando em casa Você abre a sua porta E viu O que tem pra comer Não tem nada Tem miojo Chegou, abriu o miojo Quebra aí É assim É o isopor Que é a mesma coisa que o miojo Comeu o seu miojinho Aí você lembra que você vai pra academia De noite Só que você fala Ai, hoje não Hoje eu não vou pra academia Quando você chega em casa Você esqueceu Você tem um filho E aí ele tá chorando Porque ele fez cocôzinho Aí você troca o seu filho Por um Playstation Aí você pega e fica de boa Aí depois do final você pega a sua coberta Se cola E dorme Só que parece que passou dois segundos E você ouve de novo Gente, acabou, tá? Espero que você tenha gostado de ouvir Essa vida cotidiana Que é muito boa mesmo Os efeitos sonoros que eu fiz perfeitamente Aqui de Hollywood Que eu aprendi Muito obrigado por tudo, gente Deixa o gostei pra ajudar o canal Vou lembrar de novo pra se inscrever E ativar o sininho aí Porque é muito bom Pra ajudar o canal a crescer, tá? E tem minhas redes sociais na descrição aí, tá? Fiquem bem Tchau